Eu quase que não sei, mas desconfie de muita coisa. Felicidade se acha em horinha de descuido. Mire, veja, o mais importante e bonito do mundo é isto, que as pessoas não são sempre iguais, ainda não foram terminadas, mas que elas vão sempre mudando. Afinam ou desafinam. Verdade maior é o que a vida me ensinou. Isto me alegra montão. Tchau. 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 Tchau.